E a Esquadrilha da Fumaça inicia neste momento sua demonstração em sua primeira sequência de manobras. Com sete aeronaves em formatura Concorde, mergulhou e agora realizando um looping. Após o topo, mudam a formatura para Flecha. Ganhando novamente velocidade, se preparando para uma perna de oito à esquerda, para apontar para o público, senhoras e senhores. Lá estão eles, mudando novamente a formatura para a Delta 7, se preparando para a final. Aceleram suas aeronaves, mudam a formatura para a formatura V, apontando para o público, preparem suas máquinas, senhoras e senhores, para o sensacional break. E atenção, senhoras e senhores, para o break. Break já! Eles desligam suas fumaças, se preparando para a demonstração. Quatro aeronaves, mais duas e mais uma. E após a separação, pela nossa esquerda, o número 6, e pela nossa direita, o número 5, retornam através de returnevance. Ligam suas fumaças e se preparam para o loopings com cruzamento. E atenção para o primeiro cruzamento, bem na nossa frente. Cruzamento, já! Ganham altura, se aproximando do topo da manobra, para o segundo cruzamento. Cruzamento, já! E após o topo, mergulham novamente para o terceiro cruzamento, senhoras e senhores. E para o terceiro cruzamento, já! E para o terceiro cruzamento, já!